Estamos apresentando Tela de Sucesso Segunda, dia 16, 6 da tarde Menina, é a roupa assim, ouviu bem? Tudo que vê em mim é ruim, papai E tem coisa boa? Você acha que todo jovem tem motivos para ser rebelde? Eu vou prontar pra você que amanhã não tem culpa você não comprar o presente da sua mãe Não é, amanhã é o sábado sem culpa, tá saindo, galera Oi, tudo mesmo, agora eu vou abrir às 7 da manhã Vou apresentar todos os tipos de bolo, inclusive em francês Sem entrada, gente, ah, tem que aproveitar, né? Tá aqui, ó, pra ser próximo E por apenas R$99,90 mensais sem entrada, é Só R$99,90 mensais você tá pra sempre próximo E aqui, ó, de entrada, hein? Então, ó, agora atenção, hein, porque essa você nunca viu TV 29 polegadas, só R$899 a vista Ou R$69,90 mensais sem entrada Ó, só R$99,90 aqui, só R$79,90 mensais sem entrada Nessa TV 29 polegadas, gente Então, que é uma lavadora de quilos? Ó, você escolhe, no Bracete, Pô, Telegram, qualquer uma Por R$79,90 mensais sem entrada Aí, gente, por R$79,90 mensais Uma lavadora de quilos Que é gastar menos, né? Aqui tem, então, duas portas por apenas R$69,90 mensais Sem nada de entrada É só R$69,90 por mês sem entrada Agora, quer ver, ó, ó, refrigerador da Eletrolux Por apenas R$29,90 mensais sem nada de entrada Não, sabe pra acreditar? Então, uma Eletrolux por apenas R$49,90 mensais sem nada de entrada É loucura, né? Não acabou, não, ó Tem TV 14 polegadas, Mitsubishi ou microondas Eletrolux por apenas R$29,90 mensais cada R$29,90 mensais cada R$29,90 mensais cada Uma Eletrolux por R$29,90 por mês É imperdível, né? É o DVD que você quer sem entrada E por R$29,90 por mês Vou usar mais E pra fechar, colchão de espuma Por apenas R$10,90 mensais sem entrada Você ouviu bem? Esse colchão de espuma só R$10,90 mensais Sem nada de entrada Ainda com R$10,00 É só quatro vezes de R$10,00 Tem liquidificador, espremedor e ferro black-deca Tá esperando o quê? E, ó, tá fazendo sem desculpa, casais Agora eu não tenho desculpa pra não comprar, meu Lembra quando você ficava sem falar com sua mãe? Recupere o tempo perdido Com o Super 15 das duas da tarde de sábado e domingo o dia todo Você liga pra ela em qualquer lugar do Brasil Por no máximo sete centavinhas no minuto Aproveite A Lua de Mãe só tem um Estamos lançando um produto que vai revolucionar o mercado imobiliário Moderno, inovador Com certeza vai ser um sucesso de vendas Super Casa 10 Planespa Você sabe quanto vai pagar nos próximos dez anos Tem até quatro meses para o primeiro pagamento E nós cuidamos de tudo para você Super Casa 10 A localização é privilegiada É aqui no Banespa Fale com os nossos especialistas Um, dois, três Mac e Lange feliz pra vocês As surpresas estão inveníveis Brincadeiras e acessórios incríveis Calantei se você vai querer A droga você não pode perder Do produtor de Piratas do Caribe Jerry Bruce Heimer Descubra por que a crítica elegeu A Lenda do Tesouro Perdido O melhor filme de ação e aventura do ano E Nicolas Cage O Indiana Jones do novo milênio Não perca A aventura do ano A Lenda do Tesouro Perdido Dia 11 Em DVD Que tal se um banco acreditasse no que ninguém vê E ele enxergasse o que você ainda nem sonha Que visse seu desejo se realizando Que tal se ele acreditasse Que os imprevistos são parte da vida Se ele acreditasse no tudo isso Quando visse você Pela primeira vez Banco Real Fazendo o mais que o possível Alô Alô Tudo bem? Tá vendo só? É sempre uma hora entre saia aqui no dia Porque aqui tem oferta todo dia mesmo Vamos lá ver, conferir Arroz tipo 1, Tujo, 5 quilos, 6,49 Óleo de soja dia, PET 900 ml, 1,59 Detergente em pó e é o termogel 1 quilo, 4,49 Toda essa gente já descobriu Usa mais aqui, ó Usa menos aqui O dia é sopreciso Dia, supermercado da economia A animação do amigo Ciririca Na aula, a sabedoria da galera impressiona O nome feminino de leão Leoa E o de cão Canoa A praça é nossa Neste sábado, 10 e meia da noite Voltamos a apresentar Tela de sucesso